Som de rap E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife Já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Igual o riff, compro o delegado Manos, eu estou de queixo caído De queixo caído, esse meu queixo está caído Está caindo, está soltando, eu já recolhei ele aqui Coloquei um Super Bonder, mas hoje o queixo cai Bom, estava hoje eu decidindo para qual console, né Para qual plataforma eu vou comprar o Call of Duty Black Ops 3, tá? A minha decisão inicial ia ser comprar para o Playstation 4 Porque amanhã tem a beta, né Eu falei, amanhã tem a beta do Black Ops, vamos comprar para o Playstation 4 Porque vai demorar uma semana ainda para o PC Então talvez seja uma boa investir na versão de Playstation 4 Eu falei, bom, por curiosidade, vamos dar uma olhadinha na Steam Para ver quanto está, né Eu abri aqui a Steam, cá estamos nós, né, na Steam A versão normal dele está R$130, é carinho Mas é um AAA, é um jogo que dura por um aninho e tal E a versão Digital Deluxe, né Que é a edição que vem o jogo com o Season Pass Ou seja, todos os DLCs e tudo Está por R$199,90 É salgado, é um preço salgado Principalmente para um jogo digital Mas é um Call of Duty e tal Dá bastante tempo de jogatina Eu acho que eles estão inovando na plataforma Assim, de uma maneira geral, eu acho que até valeria o investimento Porque é um jogo bom Bom, lá no Play 4, eu imagino que vai estar um pouquinho mais caro Deve estar R$200,00 a versão normal, né Esperando, já que estivesse mais caro O preço da versão normal estivesse o preço da Digital Deluxe no PC E o Season Pass deve estar, tipo, sei lá, R$60,00, sabe Então deve ser por aí Malandro Aí eu vou mostrar para vocês Deixei aqui aberto no esquema já Estamos aqui na tela do... Então já mostrei a tela da Steam Agora estamos na tela do Play 4 A versão normal para o PlayStation 4 digital, né Na pré-venda Está R$230,00 R$229,99 E aí vem a versão Digital Deluxe Que é a mesma já Eu já fiquei meio chocado com o preço aqui E aí, com o Season Pass Com o Season Pass que está R$150,00 O preço da Digital Deluxe vai para R$350,00 R$350,00 É uma diferença de R$150,00 a pau R$350,00 Ela está com descontinho Porque se você fosse comprar R$129,00 mais R$150,00 Daria o quê? R$380,00 ainda, né Quase R$400,00 Eu fiquei besta A diferença é que vê um tema Vê um tema para o seu PlayStation 4 Mano Os caras colocaram R$150,00 de diferença Por causa do Season Pass Por causa da pré-venda Eu fiquei besta Eu fiquei besta É sério É assustadora a diferença É assustadora O que está acontecendo com o mercado brasileiro? Mas assim, beleza A gente sabe que o país está numa crise fodida Resumidamente, essa parada do dólar E ficar subindo lá na lua É isso que acontece Uma hora os produtos que são comprados em dólares Tem que começar a se converter Vamos supor que esse jogo viesse por R$99,00 R$99,00 e hoje são R$30,00 É um jogo que nos Estados Unidos está saindo por R$60,00 Então a conversão ficaria bem complicada Já deve estar complicado para eles venderem um jogo Que aí está entre R$49,00 e R$50,00 Dólares lá Por R$130,00 aqui Né? Mas Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente está entrando num colapso gamístico Né? Eu acho Honestamente, quando eu vi esse negócio no Play 4 Eu fiquei assustado Eu acho que a gente está entrando no colapso E isso é preocupante É preocupante para o mercado As empresas vão ter que rever O que eles estão fazendo Porque R$350,00 num jogo Em versão digital É assustador Certo? Hoje foi o primeiro O primeiro momento Que a crise econômica Deu um tapa na minha cara Você foi só Pá! Crise, sabe? Estou assustado Estou fortemente assustado Inclusive eu quero aproveitar esse vídeo Para perguntar em que plataforma Vocês preferem que eu jogue Ao que tudo indica Eu vou comprar para PC Tá? Quando esse vídeo for para o ar aqui Eu já vou ter que ter decidido isso E provavelmente terei comprado Para computador Para PC Porque eu acho que está muito caro Para o Play 4 Muito caro E normalmente tem aquele negócio Da inferioridade gráfica O jogo no PC Ele acaba durando por mais tempo Principalmente por causa Do hardware Mas eu estou preocupado Com o mercado de consoles Eu estou preocupado Com a situação financeira Que estamos sofrendo Aqui no Brasil E agora Com esse soco na cara Eu achei bem caro Mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Eu acho que Talvez Para de fazer barulho Eu acho que 130 reais Está um valor justo ainda Tá? Na versão normal Provavelmente vai ser A que eu vou comprar Então provavelmente Quando esse vídeo está no ar Eu já devo ter comprado Essa versão de De 130 reais Mas eu não sei Eu não Não sei Eu não sei Eu estou bem na dúvida Eu queria saber de vocês O que vocês acham O que vocês estão planejando fazer Se vocês vão comprar Aliás, quantos jogos ainda Esse ano Vocês estão planejando comprar Porque agora vem esse Vem o Metal Gear Tem aquele joguinho de terror Until Dawn Que vai ser irado Tem alguns jogos Que vão vir aí Como Estiqueta de AAA Que vão ser bem caros Eu queria saber O que vocês acham Dessa situação Deixei no campo dos comentários Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Espero principalmente o comentário E estou preocupado Sério mesmo Estou Não é um final feliz Nesse vídeo Muito obrigado pessoal Por terem assistido até aqui Um abraço Do Patif Até a próxima E valeu